E aí Agora, será que essa mudança mexe com a rotina das pessoas? Mexe, a gente sabe que sim É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem da Samara Bastos Vamos lá Todo ano é a mesma polêmica Entra horário de verão, sai horário de verão E muita gente não se acostuma Prefiro acordar e ver o sol Nunca gostei Pra mim, então faz Há 119 dias, brasileiros que moram nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste No estado do Tocantins Adiantaram o relógio em uma hora A medida é tomada todo ano Para diminuir o consumo de energia elétrica Se é bom para os cofres públicos Para o Tiago é péssimo Ele acorda todos os dias às 4 horas da manhã para trabalhar De sábado para domingo Ele terá que atrasar o relógio Para voltar ao horário normal Ficar mais dormindo é pelo menos uma hora Embaixo do cobertor quentinho Vale a pena sim Mas o engenheiro, que dorme cerca de 5 horas por noite Diz que precisa de, no mínimo Duas semanas para se acostumar com a mudança Aparenta, assim, um aspecto mais cansado Em função dessa mudança radical, assim Que, pra quem acorda cedo, sente-se a diferença, sim A reclamação de Tiago é a mesma de centenas de brasileiros Que saem de casa cedo É que, pra muita gente, o organismo funciona como um relógio Tem hora pra tudo Pra comer, pra dormir E quando atrasa, o corpo sofre E aí é durante o dia que os problemas aparecem Esse ganho de uma hora e perda de uma hora Vai gerar uma transição Então o problema é essa readaptação Então é importante que as pessoas atentem pra isso E tentem fazer medidas comportamentais Que minimizem o estresse dessa transição Quem já se acostumou a acordar no escuro Dependendo do horário Agora vai sair de casa com dia claro Segundo o médico, a demora na adaptação ao novo horário Pode engadear transtornos graves na saúde ao longo do tempo A noite mal dormida, ela traz um prejuízo à saúde a curto, médio e longo prazo A curto prazo, a gente tem uma sonolência diurna Maior risco de acidente, de trânsito no trabalho Uma maior irritabilidade Uma baixa no rendimento intelectual Em média, o organismo leva entre dois dias e duas semanas Para se adaptar ao novo horário Mudar alguns hábitos ajuda nessa transição Confira então algumas dicas para passar por esses primeiros dias Sem problemas Faça refeições mais leves E isso ajuda a dormir melhor Faça atividades físicas pela manhã ou à tarde E evite exercícios à noite E principalmente neste fim de semana Evite bebidas alcoólicas Com estas dicas E continuar dormindo e acordando no horário de costume É só ter um pouquinho de paciência Que logo logo tudo volta ao normal Segunda-feira vai estar todo mundo assim Mas a gente tem que se adaptar Essas dicas são legais A gente faz um fim de semana um pouquinho mais tranquilo Para enfrentar melhor a segunda-feira Sabia que não vai ser fácil Porque domingo é meu aniversário Mas não pode beber nada Não pode, né? Nada, Zé? Nem comer nada pesado Nada, né? Nada, nada disso Olha só Obrigada 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 Obrigada